Senhor, item 2 da pauta, projeto de lei de Senado nº 2, 63, 2012, não terminativo, altera a lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, para permitir nos processos licitatórios destinados a propaganda e publicidade, a participação de licitantes por meio de consórcios. Tramita em conjunto com o projeto de lei de Senado nº 2, 95, 2012, não terminativo, Relatoria, Autoria, Senador Roberto Requião, Relatoria, Senador Zé Agrippino, com a palavra o relator. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, Senhor Presidente, eu vou direto ao tema. O PLS nº 2, 63, de 2010, que é a Autoria do Senador Roberto Requião, é composto por cinco artigos. O artigo primeiro, que traz o objeto do projeto, propõe o acréscimo de parágrafo único, com o artigo quinto da Lei nº 12.232, de 2010, para permitir a participação de consórcios e pessoas jurídicas nos processos licitatórios destinados à propaganda e publicidade. O artigo segundo propõe o acréscimo de parágrafo terceiro ao artigo sexto da Lei nº 12.232, de 2010, com o objetivo de estabelecer regras específicas referentes aos consórcios a serem previstas no instrumento convocatório da licitação. O artigo terceiro prevê o acréscimo de parágrafo único ao artigo oitavo da mesma lei, com o objetivo de explicitar que, em caso de consórcio, quando dá aferição de sua capacidade técnica, serão computados os trabalhos realizados por todos os seus integrantes. O artigo quarto altera a redação do parágrafo segundo da mesma lei, que trata de providências para a não identificação do licitante para ajustá-las ao objeto central do PRS, que é admitir a participação de consórcios nas licitações para a contratação de serviços de propaganda e publicidade. O artigo quinto prevê que a lei que resultar da aprovação do projeto entrará em vigor na data de sua publicação. Traz ainda a regra de transição, determinando que a nova lei não será aplicada aos processos licitatórios em curso cujos prazos de entrega de documentos e propostas ainda não tenham transcorrido. Argumenta o autor da proposição que a possibilidade de participação de consórcios de pessoas jurídicas nos certames licitatórios relacionados à contratação de serviços de publicidade e propaganda viabilizaria a ampliação da competitividade do certame e a consequente redução dos...